As imagens de circuito interno mostram o carro branco em alta velocidade invadindo uma pizzaria no centro de Aparecida de Goiânia. A batida é tão violenta que a frente do veículo fica toda amassada. Ao volante, um homem com sinais de embriaguez. O Eric mora em cima da pizzaria. O pânico tomou conta de todos os moradores do Sobrado. Foi um barulho altíssimo, né, às três da manhã. A gente acordou assustado, veio correndo aqui pra fora e viu o carro, bateu nos dois botijões, jogou os botijões pra dentro da loja. A gente já ligou pra ambulância rapidão, foi rapidão, chegou duas ambulâncias de uma vez, do corte bombeiro, né. O grande problema da região, segundo os moradores, é essa rotatória e a falta de redutores de velocidade na Avenida Independência. Porque geralmente as pessoas vêm de madrugada em alta velocidade, sob efeito de álcool e não conseguem fazer a rotatória. Daí passa direto. Tanto que aqui nessa parte a gente vê que a calçada tá bem quebrada e esse poste está amassado. Marcas de acidente. Esse que aconteceu na pizzaria poderia ter sido fatal, já que o carro atingiu a caixa de gás. Se tivesse explodido, tinha afetado nós tudo ali, nós tínhamos morrido, porque o quarto é bem do lado aqui, né, o quarto que eu tava dormindo. Aqui é uma pizzaria, fica aberta até uma hora da manhã. O acidente aconteceu às três. Se tivesse acontecido um pouco antes, aqui tava cheio de mesa, tinha morrido muita gente, né, tinha acontecido um acidente mais grave. Essa outra moradora tem muita dificuldade para atravessar por aqui. Fora o risco que sempre corre por conta do desrespeito de motoristas. O pedestre é muito difícil pra gente atravessar aqui. Você tem que ficar olhando para os... A gente tem dois olhos, né, que só olha só pra um lado. Tem que olhar pra cinco pontos de uma vez pra você ter segurança pra atravessar. Um semáforo, né, alguma coisa, um quebra-mola, alguma coisa deveria ser feita aqui mesmo. O Júnior tem uma lanchonete com mesas e cadeiras na porta da rua Abraão Lourenço de Carvalho, a rua que encontra a Avenida Independência na rotatória. Ele cobra mais policiamento e sinalização. O que precisava é ter uma segurança mesmo pela polícia, né, porque só o sinaleiro, tirar rotatório e colocar, não vai adiantar muito. Porque a questão é que o pessoal vem bêbado, embriagado. E quem tá embriagado, ele não vai ver rotatório, não vai ver sinaleiro, não vai ver nada. O condutor do veículo foi preso e solto em audiência de custódia. Segundo o proprietário da pizzaria, ele está pagando os custos da reforma, em torno de 12 mil reais. Tchau, tchau. Tchau.